Música Manu Guilherme Vou limpar meu coração, mudar a solidão Depois que seu amor virar, porque que sabe amar O dia será amado, aí poderei dizer Ele é lá, ele é lá, o meu amor sou de lá Sou de lá, ele é lá, ele é lá O meu amor sou de lá, sou de lá Muito obrigado Timora Música 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 Cimbolo, cimbolo, cimbolo Cimbolo, cimbolosa, cimbolosa Pergunta, mulata, que baila Pergunta, mulata, que gosta Se cometa, silova silo Se cometa, e parabousa Música Música Cimbolo, cimbolo Cimbolo, cimbolo Cimbolo, cimbolo Cimbolo, cimbolo Cimbolo, cimbolo Pergunta, mulata, que baila Pergunta, mulata, que gosta Cimbolo, cimbolo Cimbolo, cimbolo 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 Cimbolo